Tras-me, foi dentro de mim, foi dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, Tras-me, dá o coração, traz-me, dá o coração, como rei David, eu quero, eu quero te adorar, A minha alma canta, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, Digno é de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, te amo, ó Senhor, Aleluia, Glória a Deus, meus queridos irmãos adefenses, nós estamos aqui, já na igreja, Em Peniche, Adepo Peniche, isso mesmo, eu estou aqui com o pastor Cléris, também, Pastor Carlos, pastor Aline, vem cá meu filho, nós estamos aqui, recebendo o pastor Cléris, Então, neste momento, com alegria, aonde Deus, certamente, vai abençoar muito os teus filhos aqui neste lugar, E, os nossos irmãos, que já estavam aí na expectativa, nós já estamos aqui, já trazendo uma novidade para vocês, Assinamos o contrato, e aqui, este local aqui, no centro de Peniche, na Avenida Principal, para a glória do Senhor, Avenida Principal, um lugar bem localizado, bem como também nós temos aqui, um espaço bastante amplo, Com quase 300 metros quadrados, e, somos gratos a Deus, Pastor Clérison, está feliz? Muito feliz, alegre demais, colocamos a nossa vida, e a nossa família, como oferta, na obra do Senhor, Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas, e o reino do Senhor, é quem irá ganhar, o nome do Senhor será glorificado, E, desde já, agradeço aqui ao Pastor Robson, a toda a igreja, ao corpo de obreiros desta igreja, Por nos acolher de forma tão maravilhosa, ao Pastor Carlos, ao Pastor Boi, com a sua família, Que já está nos abraçando, com a receptividade calorosa, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha missionária, como vem a sua alegria, como está? A paz do Senhor, meus irmãos, estamos com o coração transbordante, de alegria, e fervorosos, Porque cremos que Deus tem algo maravilhoso, e vamos incendiar a peniche, e levar a vaçória. Aleluia! Graças ao Senhor! Aleluia, muito bem! Glória a Deus! Muito bem, Pastor Carlos, chegou a hora, a chave já está na mão? Glória a Deus! Olha, contrato assinado, chave na mão, e agora as obras. Meu Deus, é uma alegria, Pai e Senhor, meus irmãos, peniche agora é uma realidade, graças a Deus. Nós recebemos muitas notícias boas neste dia, e tenho certeza que a obra de Deus vai seguir avante, E a igreja segue caminhando. Nós acendemos uma fogueira em Lorient, vamos espalhar em peniche, e a região oeste, em nome de Jesus, vai ser impactada. Ore por nós! Muito bem, olha, pessoal, está aí, já estamos aqui com o pastor de peniche, já estamos já com o local, E agora, olha, é arregaçar a manga das camisas, o local é amplo, tem 260 metros quadrados, E fazer as obras para nós inaugurarmos. Quero agradecer ao pastor Rui Felipe, nossa miserável, vem cá pastor Rui também, Pastor Rui está aqui, deu todo o espaço, pode entrar aqui no meio aqui, não tem problema não, Para os irmãos te verem, fala da sua alegria aí, pastor. Muito bem, é com muita alegria que aqui na região oeste, temos mais uma igreja, Uma igreja que vai conquistar esta cidade, para os senhores Jesus. Temos aqui um casal de missionários que vem do Brasil, e eu creio que muitas mais virão, Aqui nesta região, que precisa conhecer, que só Jesus salva, liberta e leva para o céu. E a igreja segue caminhando, assim como o nosso pastor Abraham Robson de Ferreira, Diz, a igreja vai seguir caminhando, e com a nossa força, com o nosso empenho, Que essa igreja vai avançar, e as portas do inferno não prevalecem, enquanto a igreja. Aleluia! E assim, é muita alegria, da minha parte, da parte das nossas famílias, Estamos aqui, já tomando poça, deste local, deste local que vai, muitas aulas vão entrar aqui sedentas, De saber que Jesus salva e liberta. Muito bem, olha, está aqui o pastor Sanzo Soares, pastor Jônatas Lemos também, conosco, E, olha, tem sido muito bem, obrigado pastor Sanzo, só precisa mostrar a sua cara aqui também, Passa a ficar no vídeo, né? Nós temos um cinegrafista muito bom aqui, meu filho, pega ali com o pastor Jônatas, Também saiu aqui na foto, pega lá, o pastor Jônatas está aqui fazendo a filmagem, Eu quero que ele apareça aqui também, porque faz parte da história, né? Esse pequeno vídeo vai fazer parte da história, está aqui o pastor Jônatas, Veio de Luxemburgo, está aqui conosco, o pastor Sanzo, nosso vice-presidente, O vídeo já está ficando longo, não vai ficar longe, nós vamos mostrar para vocês aqui o local, Pastor Sanzo, você está feliz? Muito feliz, muito feliz. É mais uma porta aberta? Mais uma porta aberta, agora mesmo, tive que sair aqui um pouquinho do momento, Porque um pastor ligando, já querendo a chave do local para ele trabalhar também, Em Porto Alto, e hoje foi muita benção, hoje, então, hoje, nossos corações estão radiantes. Muito bem, hoje, somente três dias de hoje, pastor Jônatas, Três chaves, Três chaves entrega na nossa mão, para o regrório do Senhor Jônatas. Nós pegamos a chave da ADEF de Porto Alto hoje, Da ADEF de Seixal, E agora estamos na cidade de Peniche, Pegamos a chave, já estamos aqui no local, que alegria. Muita alegria, eu estou voltando, sábado agora, para Luxemburgo, E estou voltando com o meu coração, Eu estou tentando me conter, meus irmãos, Porque isso são só respostas de orações. Eu louvo a Deus, pela vida deste casal, que deixou tudo. Esse casal me faz muito lembrar o nosso pastor presidente, O nosso presidente, há 12 anos atrás, Deixou tudo para trás, para atender o chamado de Deus aqui na Europa. E eu tenho a certeza que Deus vai usar este casal, E todos os pastores, que se disponibilizam, A fazer a obra de Deus, Aqui em Portugal, E em toda a Europa. Muito bem, é justamente isso. Olha pessoal, vamos mostrar para vocês aqui, Três salas, Nossa Senhora vai mostrar para você, Essas três salas, vai se tornar a sua imã. Deus abençoe, um grande abraço, Fique com Deus, fique na paz. Está aqui já o local, que dá para congregar, Não é verdade? E... Pronto, já pode entrar para cá? Vem cá, olha, vocês vivem, três salas, Três salas, e vamos mostrar ainda lá, os outros, Vem para cá, que eu vou mostrar, Aqui a gente tem salas ainda, Aqui nós temos uma pequena sala, Aqui nós temos as casas de banho, Uma, duas casas de banho, Pode só se eu mostrar rápido também, Porque eu não tenho que estar aqui, Já está tudo tudo, Aqui nós temos aqui outra sala, Que é muito ampla, Para lá, olha para cá, Veste para cá, agora, Eu quero que eu sentar, O cantinho para você mostrar, Que tem o tamanho da sala, Sala ampla, Está vendo? Que pode ser aqui, Sala para criança, Uma sala ampla, Vem para cá, Vamos mostrar mais aqui, Vem para cá, E aqui nós temos uma outra sala também, Então, aqui, É um local muito amplo, Um local que realmente, Dá para fazer sala para criança, Sala pastoral, E fazer aqui, Uma nave do templo muito grande, E esse espaço aqui, Que nós estamos, Esse espaço, Será o hall de entrada da igreja, Então, Deus abençoe todos vocês, A igreja segue caminhando, Deus abençoe, Abril, Obrigado. Obrigado.